Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, que Deus abençoe sua vida. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite a todos vocês inscritos do canal. Eu sou Marcelo Roque, esse é o canal Tudo Pela Verdade. Hoje eu vou trazer pra você um áudio, é lógico que eu não vou colocar o áudio aqui. Eu vou ouvir esse áudio e vou passar pra vocês. Quem sabe aí nas redes sociais esse áudio apareça. Mas aqui eu não vou colocar, eu só vou escutar e vou passar o que esse bispo ungido está falando. Está dizendo a respeito daquilo que tem acontecido. O desespero bateu a porta do RC. RC, o capacho do Didi. É isso mesmo. O desespero bateu nas portas ou nas canelas desse homem, está tremendo. Porque sabe que a arrecadação, sabe que os pastores não respeitam mais. Os pastores já enxergaram a verdade, já sabem da verdade. Essa é a realidade. Então, eu peço a você que fique comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você não ativou as notificações, ative as notificações. E se você deseja ser membro do canal, seja um membro do canal. Tá bom, pessoal? Vamos ouvir esse áudio. Eu vou passando o desespero do RC. RC. Tá bom? Vamos ouvir aqui. Vamos ver o que que o capacho do Didi, o que que ele fala. Vou colocando devagarzinho e vou falando pra vocês. Por que você entraria na igreja de Satanás hoje, chamada internet? Então, preste atenção. Ele está dizendo que a internet é a igreja. Preste atenção como esses homens estão perdidos. Que, como diz o Apocalipse, sinagoga de Satanás. Não tem nada a ver, não tem nada a ver o que ele está dizendo. Nada. Absolutamente nada. Muito pelo contrário. Tudo que ele fala vai ser pra ele. Exatamente pra eles. Vamos lá? Aqueles que se dizem judeus e não são. Quem é que vai lá no templo de malandrão vestido de judeu? Hã? Quem é que vai lá no templo do malandrão com aquele chapéuzinho de judeu? O kipar? Hã? Aquele... Não sei como é que é o nome daquele negócio. Pra mim é que lá é um poncho lá do Rio Grande do Sul que eles compraram. Estava frio, eles estavam usando. Mas quem é? Quem é que se diz judeu e não é? Quem é a sinagoga de Satanás? Hã? Vamos continuar ouvindo. Por que você então para a sua obra, a grande obra, pra ouvir o que estão falando na igreja de Satanás? Bom, quando eu generalizo alguma coisa, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado para que eu não seja colocado no mesmo saco. Hã? Não tem aquele ditado que diz que é farinha do mesmo saco? Hã? Quando eu generalizo, eu tenho que cuidar para eu não ser colocado dentro desse saco. Quando eu digo que a internet é igreja de Satanás, pelo que eu sei, o brogue, o brogue do Didi, aquele brogue lá que todo mundo, vocês empurgam lá abaixo, né? O brogue do Didi, ele está na internet, não está? O canal do Didi no YouTube está na internet, não está? O teu canal, RC, está na internet, não está? Como é que você vem falar que a internet é a igreja de Satanás? Ah, é só aquilo que nós falamos, né? Aquilo que nós falamos é que é a igreja de Satanás. A verdade que nós falamos, as falcatruas, as mentiras contadas pelo sistema religioso, então essa é a igreja de Satanás. Aquilo que vocês falam é tudo verdade. Agora está dando para entender o desespero de vocês. Agora eu estou entendendo o desespero de vocês. A igreja de Satanás são aqueles que falam contra ou aqueles que mostram a realidade daquilo que vocês são. Aí é a igreja de Satanás. É isso? Se foi o que eu entendi, então é isso. Porque se a igreja de Satanás é a internet, vocês estão na internet. Aquilo que você falou que vai para a internet. Essas asneiras que vocês estão falando aí vão para a internet. O blog do Didi vai na internet. A página da Ilude está onde? Na internet. Então os ensinamentos de vocês estão ou estão na igreja de Satanás também. Da mesma forma. Essa é a realidade. Então, meu caro, quando você generaliza, você cai dentro do mesmo saco. Só porque você está na privacidade da internet. Qual a diferença? Você fazendo a privacidade do seu celular ou você parar na rua e entrar num vídeo? Hã? Num vídeo. Qual a diferença? Você está ouvindo sambalá. Hã, sambalá. Sambalá. Compreendendo? Amém. Hã? Estão ouvindo sambalá. Sambalá deve ser lá no Rio de Janeiro. Quando o cara fala assim, sambalá. Aí o cara vai sambar do outro lado. É isso? Deve ser isso. Porque Bíblia, eles não entendem absolutamente nada. Não sabem nem do que estão falando. Vamos ver outra partezinha aqui. Não deixe ninguém te distrair. Talvez alguém está lá ouvindo sambalá. Alguém caiu do teu lado. Não olha para ninguém, não. Olha para o que Deus te chamou. Aproveita a oportunidade. Vamos ouvir outra parte. Talvez você ouviu o Domingo Espetacular. Talvez assistiu até o Fantástico. E você não assiste as coisas da igreja, os vídeos da igreja. Ué, mas para que assistir os vídeos da igreja se a internet é a igreja de Satanás? Então coloque em outro lugar. Coloque em outro lugar que não se chame igreja. Ah, internet. Ah, meu Deus. Vamos ver o que falar mais aqui. O seguinte fato. Quando você era membro da instituição, quando nós éramos obreiros e percebemos em nós o desejo de ganhar almas, nós sonhávamos com esse dia. Você sonhava com o dia que você sonhava com a chance de estar no altar. De 24 horas você poder fazer nada mais do que ganhar almas. Você sonhava quando você estava lá no seu trabalho, na escola, ocupando o seu tempo com coisas seculares. Você ficava pensando assim. Puxa, pude estar na igreja. Ao invés de estar aqui vendendo banana. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Que eu achei interessante. Nem todo mundo que saiu para ser um pastor da Ilude, vendia banana. Mas eles te comparam com isso. Você não tinha nada. Hoje, olha o que você tem. Olha o que você é. Muitos eram empresários, venderam tudo e deram na instituição e foram fazer a obra. Cuidando de coisas perecidas, eu podia estar cuidando da obra de Deus. Você pensava assim. Você almejava uma chance de almas para a eternidade. Você podia estar cuidando de almas para a eternidade. Bom, vou parar por aqui porque chega a ser nojento. O foco principal, na verdade, é ele dizer que a internet é a igreja de Satanás. É a mesma internet que eles usam. A mesma internet. Mas eu sei que ele está falando para os vídeos que mostram a realidade do sistema religioso. Infelizmente, eles querem que você seja uma pessoa bitolada naquilo que eles querem que você acredite. Por quê? Porque assim você vai sustentá-los. Você, pastor, essa renúncia foi para você. Quando você estava aí como obreiro, membro, você sonhava em ser pastor. Você sonhava em ser um obreiro. E quando você se tornou obreiro, você sonhava em ser um pastor para ganhar almas. Para a eternidade, como ele disse. E o que você ganha hoje? Riquezas para o Didi. Você ganha simplesmente riquezas. Você é cobrado simplesmente pelas ofertas, dízimos, campanhas, cegueira anta. E assim por diante. Você sabe disso. Você sabe mais do que eu sair dentro. Agora, ouvir esses homens, você ouve se você quiser. E por que ele está falando isso? Porque ele sabe que vocês, pastores, também estão acordando. Então, o brogue do Didi está na igreja, ele falou na casa, não, na igreja de Satanás. Porque está na internet. A igreja é, a internet é a igreja de Satanás, segundo o RC. Segundo, o bispo ungido, o bispo das labaredas de fogo aí, o chefe de todos os pastores do mundo. O homem que foi colocado pelo Didi aí, mas que ninguém respeita. Essa é a realidade. Essa é a realidade nua e crua. Fazer o quê? Então, a internet agora é a igreja de Satanás. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele, envie para o máximo de pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não ativou as notificações, também ative. Forte abraço. Estaremos aqui sempre em busca da verdade. Até o próximo vídeo.